E agora? Ai, mas tem bicho! É isso. Tome, então. Olha o esquizo... Encare a portadora da verdade. O tentáculo não matou o bisonho? Não. Matou o cara. E o cara curou o lobo. Olha, o Brown subiu de nível. Eu te protego. Eu não tenho pesca, mano. Eu só queria uma vara de pesca. Olha isso, que coisa linda. Lançar linha. Com que vara? Não é? Olha, agora aqui eu consegui abrir... Ai, não, mas tem um cachorro ali. Olha só isso aqui. O que é isso aqui? O sol. Olha. Fala dele. Fala da luz do sol. Ah, esse aqui mexe dois e esse aqui mexe só um. Aham, aham. Não, calma. Acho que é assim, ó. Agora mexe todos. Mais um? Não. Não vai dar. Aí, mano. GG demais. Sou muito bom. Eu não fiquei apertando aleatório. Claro que não. Formato de sol nesta área. Pegaram o disco. Examinaram o disco. O disco cheio de poder espiritual. Criados pelos Buru. Vou pegar. Disco solar. O calor dele pulsa em suas mãos. Conseguimos o disco do sol, mano. Tamo gigas. O painel reage ao disco solar. E a sala enche de energia. Oh, yes. Ai, não. Ladrão, ladrão. Corre do ladrão. Calma. Como é que apareceu tanta gente aqui, mano? Ó, o cara me ou. Me ou de me seguir. Pra cá, que o sol vai mesmo. Ah, mas aqui tá quebrado, mano. Como é que eu faço se aqui tá quebrado? Aí, não. Aí, consegui fazer ali. Mas eu vou ter que matar esse maluco. Lute comigo. E zonho. Não me seguro se você não se segurar. Toma. Mas viveu ainda. Você está no carro. Easy. O problema é que tem outro dog ali. Eu não tô afim de lutar contra esse dog, mano. Tem um dog e tem um bisonho ali. Já tá me atacando. Névoa venenosa. Névoa venenosa. Não quero ficar na névoa venenosa, mano. Vou meter uma poção de vida no brown. Tome. E uma poção de mana mediana. No yasso. Tamo nice. Mas eu tenho mais duas poções de mana mediana. E isso aqui, restaura de vida e mana. Eu tenho muita poção, né? Olha o tanto de poção que eu tenho. Vou ter que matar esse dog aqui, mano. Eu errei? Eu não acredito que eu errei. Toma. Mas tem mais maluco ali. Não. Eu não quero lutar contra o maluco. Eu vou ter que lutar contra o maluco, né? O maluco tá me seguindo, mano. Toma. Pera, o maluco me acertou ou eu que acertei o maluco? Eu que acertei o maluco. Eu que acertei o maluco. Não. Não. Teve o que mereceu. A verdade revelada há tempo. Não se preocupe comigo. Salve os poros. Pra cá não tem nada? Tem um cara ali, mano. Eu vou ter que ir lá matar esse cara. Eu tava tentando evitar ele, mas infelizmente eu vou ter que ir lá. Mas aqui tem uma brisa aqui pra mim, ó. Eu não tinha visto. Vamos lá que eu vou matar o maluco. Não vai ter jeito. Morre aí, ó. Chega! Morra. Até que foi bem. Não sou daninho. Ó, o Yasupo. Mas, conseguimos chegar aqui, que era onde eu queria. O que é isso aqui? Mucho texto. Nice. Fiz ali. É pra lá mesmo? E aqui eu não consigo ir. Não consigo ir pra lá, mano. Tem uma seta falando que era pra eu conseguir, mas não consigo. E se eu virar a luz pra lá? Não consigo ainda. Tudo bem. Se eu virar pra cá? Ó, pra lá é bom. Pra lá é bom. Brão. Pra cá, ó. Láu. Olha lá. Ó. Ah, é assim que abre. Tá explicado. Ai, travou, travou. Voltamos, voltamos, voltamos. Então, bora. Vamos entrar aqui. Ó o tamanhão do baú. Labarida selvagem? O que é uma labarida selvagem? Eita, nós. Labarida selvagem é um acessório, um amuleto para quem deseja entregar ao poder da natureza. Aceleração. Vou dar pra ir lá, Oi. Tem como eu dar pra ir lá, Oi? Tem. O que é que tem aqui mesmo? Você aprendeu novos encantamentos nessa estação? Ai, que delícia. Não é pra cá, nem pra cá. Só pode ser pra cá. Não é pra cá também? É pra onde, mano? Xixi. É porque aqui tá quebrado, eu não vou conseguir. Saiu a luz daqui, foi pra lá, foi pra lá, bateu ali, rebateu aqui. Mano, eu acho que a gente conseguiu, eu acho que a gente fez tudo que tinha pra fazer nessa sala aqui. Mucho texto, mucho texto. Tamo bem. Ai, não, mas aqui tem muito mais bicho, mano, eu não aguento mais. Toma, então. Não tem como escapar, mano, os caras correm atrás de mim. Eles me querem, eles me amam. Nossa, vento cortante. Foi bonita essa animação. O que são mais ou menos fortes? Chegaram mais. Chegou a gangue gangrena. Por que que eles atacam primeiro? Eles acabaram de chegar, mano, não é justo. Que coisa é linda. Nunca me canso. Morra. Xine. Inserir a pedra solar. Lau. Meti a pedra do sol. Agora só falta a pedra da lua. A lua. Deve estar por aqui. Em algum lugar. Espera aí que tem testículos aqui. Pronto. Outro bagulho da luz do sol, mano. Opa. Um anel de dorã. Outro anel de dorã, mano. Quantos anéis de dorã são necessários? No jogo inteiro. Oh, mas esse é épico. É melhor do que o do Yasuo. Vou meter no Yasuo. Épico, mano. Água profunda, turva, impossível de cruzar. Ah, que mentirinha. Olha o tamanho da ela, hein? Você acha que ela não dá conta de dar pé aqui nessa aguinha? Ah, pelo amor. É realmente uma pouca falta de sacanagem mesmo. Olha o tamanho dessa aranha. Não quero tretar com ela aí, não. Valeu. Ela se aproxima da parte elevada e percebe que é uma pedra do moldador de maré. Uma placa no centro brilha discretamente. Pressionar a placa. Ó, ó. Aconteceu alguma coisa que eu não entendi. A primeira é de três pedras. Observe lá, ó. E um simples selo. Será que estão escondendo aí atrás? Transferir água para a poça ao norte? Transferir água para a poça ao sul. Olha o norte. A água flui continuamente pelo recinto. Então aqui eu enchi mais de água ainda. Agora tem mais água lá. Obrigado, Choco. Aí, a aranha me viu. Sai, aranha. Sai. Ah, é porque eu liberei para cá e depois eu tenho que liberar para lá. Uma pedra no chão dá... Numa pedra no chão jaz opaca e inativa. Ela parece reagir a presente. Ativar o glifo. Aí ela estende a mão e toca o glifo. O que agora está repleto de energia? Ó. Coisas estão a acontecer. Ali, ó. Agora eu vi. Consegui enxergar. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Mas tem umas aranhas aqui que não estão muito felizes comigo. Transferir água para o sul. Agora eu posso ir lá do outro lado. Do outro lado. Falou, falou. Eu não quero tretar com essas aranhas agora não, mano. Olha só. Agora eu consigo. Impossível de atravessar. Ai, ai. Ih, está no chão. Ativaram o glifo. E lá eu estende a mão e toco o glifo. E agora está repleto de energia. Lá. Lindo, perfeito. Abri ali, ó. Mas agora eu vou ter que passar pelas aranhas, mano. Infelizmente. Não acredito. E aqui tem alguma coisa? Tem alguma brincadeirinha? Tem nada para mim. Ih, não. Tem um dog. Ih. É uma batalha de... De bagulho. De treco. De hordas. Eu não sei o nome. É de hordas. Uma batalha de treco. Nossa, já morreu. Não me canso. Surpresa. Esforce-se mais. Easy. Nossa, finalizado. Não há alegria na vitória. Oxi. Como assim, Aço? Eu estou feliz que eu ganhei, mano. Fale por si próprio. O cara é louquinho. E o Brawl ainda pôr, mano. Estamos gigantes. Claro, olha o tanto de alegria. Isso aqui tudo, ó. É a alegria. Isso aqui, ó. Mande um poro. O Brawl coloca um poro para dentro. Se cuide, amiguinho. Vai, porinho. Vai, faz a boa. Ó. Ó o porinho. Ele achou um baúzeira. E aí, mano? O que tinha aí para nós, poritos? Eu pensei que você nunca voltaria para mim, pequenino. Um anel do defensor. Vara de pesca. E minhocas. Isso eu vou desmaiar, mano. Eu não acredito. Finalmente uma vara de pesca. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Mas eu sei que eu ganhei coisa de pesca e eu vou pescar agora. Não estou nem aí. Não, mentira. Não, verdade. Eu vou pescar agora. Porque senão eu vou ter que lutar contra as aranhas e eu não quero lutar contra as aranhas agora. É tudo que eu menos quero é lutar contra as aranhas. Eu quero pescar. Dá licença. Finalmente. Lançaria. Diário de pesca. F. Vara de pesca. Essa aqui, ó. Lau. Isca. Uma minhoca saborosa. Nossa. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Mas calma. É a primeira vez que eu vou pescar e eu não sei se eu vou conseguir, hein? Vamos lá. Assim, assim está bom. Olha lá. Brown pescador. Ajustar direção. E é recolher linha. Se eu der uma recolhida aqui. Assim. Peguei. Peguei. E agora? Ah, mano. Eu não sei. Eu não sei. Opa, opa. Tamo bem. Tamo bem. Ah, o peixe. Não acredito. Eu não sei, mano, como funciona a pesca direito. Vamos, mais uma vez. Vai dar certo. Vai ter que dar, mano. Cadê? Tem algum peixe por aqui? Alô? Peixe? 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 Peixe, peixe. Hora de pescar. Vamos. Tesouro. Não era um peixe, era um tesouro. Um baú do tesouro? Onde é que eu vejo? Cadê? Não, não, não. Calma aí que eu quero ver meu baú do tesouro. Aqui. Abre. Cristal de mana pode se lefitar da... Nossa. Talismã de espinho de peixe e túnica de renda. Calma aí que eu quero ver essa túnica de renda aqui. É a mesma da minha. É literalmente a mesma. Eu não acredito. Vamos lá. Pescar mais um pouquinho, mano. Eu amo pescar. É isso. Peixe, peixe, peixe. E aí, peixão? E aí, peixe? Você não quer não, mano? Aí, valeu. Que peixão? É um sapo da chama azul. Os sapos comuns conhecidos por seus pulos. Ai, que maravilha. Eu amei. Vai, só mais esse. Esse é a ultiminha. Hora da pesca. Vamos. Ih, otário. Já era. Que peixão. Uma lulinha das Ilhas das Serpentes. Ai, que delícia. Uma lulinha pequena, mas agressiva, que nem um Kraken. Tô lindo. Tô feito. Amei. De voltar aos serviços aqui agora, rapazes. Isso aqui não preciso mais... Mas ali eu vou ter que matar essas aranhas, mano. Ah, não. Não gostei. Não comece o que não tem intenção de eliminar. Ai, que agonia, mano. Que bicho feio. Olha o aranhão lá atrás. Aranha gigante do templo. Cria aracnídea. Ah, não. Não mandou essa de cria pra cima de mim, não. Quer saber? Nossa, o daninho. Já era. Amassadas as areias. Que isso. Easy. Aranha é muito mais fácil do que os fantasminhas. Um couro endurecido. Uns bagulho bonito. Vambora. Vamos lá. Olha o bagulho da lua. Nossa, tá bonito isso aqui, hein. Anel do oráculo. Poção gostosinha. 69. Nice. O que mais aqui? Nada. Pegaram o disco. Ih, não. Não, 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 não. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Um passo à frente do passado. Eu... Eu me arrependo. Eu não... Eu... Eu não... É isso. Trilha de teias. Cuidado. Uma ameaça de trilha de trilha é uma rota de equilíbrio. Toma um escudinho. Ai, ai, ai. Nosso daninho. Ela vai chamar mais aranhas, né? Isso é meio óbvio. Trilha de teias. Aí não. Olha lá. É óbvio que fica vindo mais aranhas. Suriê! Suriê! Nossa, ele veio... Aranha gigantona atrás dele. Quinzinho de vida. Ai. Brown, provoca, não é isso. Não deixa a tacarinha ir lá, por favor. E agora você vai matar. O Brown vai matar, é isso. Um nobre sucesso. Nocauteado. Um golpe digno dos buros. Calma. É isso. O Brown é muito MVP. A próxima vez fica fora do caminho. Foi easy. Foi mais fácil do que eu pensei. Eu entrei em pânico quando eu vi a aranha gigante. Eu vou admitir. Eu vou admitir. Mas foi mais fácil do que eu esperava. Let's go. Amei. Foi lindo. Agora eu posso entregar esse bagulhete lá. Eloi lhe dá símbolos escritos no pedestal. Tão certo como a lua... Tá bom. Inserir a pedra lunar. Pressionar o disco completo. Let's go. Nice. Vamos, time. Vamos jogar com a Ilaoi, né? Aqui é o casa dela. Ela que manda. Estamos sunas, time. Estamos sunas. Descansar. Outra missão? Não. Só... Meditação. Como portadora da verdade, estou profundamente conectada com Nagakaburus. A vontade dela é a minha. E eu aceito o movimento do meu destino. Mas meus deveres podem ser... Descomunais. Às vezes, só preciso de um descanso. Então, talvez seja a hora de uma história. Brawl já te contou de quando ele batalhou contra o dragão cuspidor de fogo nas profundezas das montanhas de Spinverno? O fogo dele derretou tudo e esculpiu grandes rios em meio às geleiras. Você tem uma história para todas as ocasiões? O que posso dizer? Brawl já teve muitas aventuras. Vamos lá. Continue. Estou ouvindo. Aconteceu no ano da longa nevosca. Brawl tinha acabado de desviar uma avalanche de um pequeno vilarejo pesqueiro. E lá vai a história. Ó, eles estão se apaixonando. E lá vai estar amando o Brawl, mano. É isso. Eu shippo. Eu shippo demais. Se tem uma coisa que eu shippo, são eles dois. Vambora. Ralamos daqui? Não, ainda tem mais. Eu não acredito. Isso. Ai, que medo. Mucho texto. Eu não leio textos, mano. Sinto muito. Passou de duas linhas e eu não estou lendo. O que é isso? Eu pensei que eu tinha acabado de bater num boss. O templo pertence à grande mãe serpente e mais ninguém. Vá embora ou sairá à força. Sua deusa abandonou este lugar. Deviam ter seguido o exemplo. Punirei sua insolência com crueldade implacável. Feito, então. Agora é o boss de verdade. A aranha foi só uma pegadinha. Tá, entendi, jogo. Obrigado, obrigado. Chefes poderosos costumam apresentar mecânicas mais... E aí eu não gosto. Preste atenção às descrições dos efeitos e uso o modo de análise para formular estratégias contra os oponentes desafiadores. Acabou comigo. Cadê o modo de análise? Cântico final. Quando derrotado, o campeão converte... Ah, não, não é isso. É isso aqui. Ascensão da deusa. Confere imunidade a efeitos negativos e quase todos os tipos de dano. Oxi! Só é vulnerável a fé corrompida gerada pelos coristas. Aumenta a seleção... Oxi! O cara imune a dano, é isso. Essa é a habilidade dele. A imune a todo tipo de dano. Vamos começar assim, então. É o fim! Sete! Ei, o cara tá com o X4, a fé fortalecedora. Pera aí, que eu não gostei disso, não. Ah, então eu tenho que matar os maluquitos. Então eu tenho que matar os bichinhos pra matar a mulher. Entendi, tá bom. Então vamos matar os bichinhos, vamos. Nossa, doeu. Vamos colocar esse maluco aqui debaixo. Pra dar bom. Suryong! Nice! Aí sim. Mata ele. Pelo amor de Deus. Muito bom! E ela não tomou dano? Não é quando esses caras morrem que ela toma dano? Não era isso? Mata esse maluco. Pelo amor de Deus. Finalizado. Aí, fé corrompida. Aí ela tomou um daninho. E agora? Ela chama mais caras? E aí eu tenho que ficar matando os caras, é isso? Todos os acúmulos de efeitos negativos em fé corrompida. E aplica a falsa deusa. Ah, mano. Muito Big Brain pra mim. Mas aí eu vou matar o maluco. Ó, aí eu gostei. Aí eu gostei. Eu vivo pra isso. Ah, não matou. E agora que só tem ela, bate nela, mano. Apanha, toma. 11 de crítico. Manhã não toma dano? Por que que ela invoca os caras que são a morte dela, mano? Não faz sentido algum. É burra, é? Você é burra, é? Nossa, ferro com o pdx5. Acho que quanto mais caras eu mato, mais ela vai ir tomando dano. Faz sentido. Nossa, o daninho. Presentinhos de vida só. Tamo easy, tamo easy. Tamo bem. Toma ali. Easy game. Easy game. Vamos, time. Olha, ganhei isso aqui. Coroa rachada de latão. Uma linda coroa outrora usada por... A falsa deusa. A falsa, não. Falsa deusa. Pode ser vendida para certos indivíduos. Indivíduos. Seis moedas negras? O que é uma moeda negra? Existente gorrajal. Gorjal do protetor. O que é um gorjal? Eu não sei o que é um gorjal, mano. Ó, mais o Yasuo. Opo. Nível 11. Ó. Ó. O que é isso, mano? Você honra o nosso povo. O Fantasminha Camarada? Valeu, mano. É a sua presença que me honra, ancestral. Diga, o que aconteceu aqui? Zatau, a falsa, porrompeu este templo. A derrota dela nos trouxe clareza. Ah, de nada. Tamo junto. Mas foi ela que perturbou nosso descanso. Foi um homem. Olhe e descobrirá. Quem será, né? Ele conhecia a tradição, Moro. Roubou o coração deste templo. Ladrão larápio. Por que ele roubaria do templo? Depois da invasão ao templo, nossos espíritos se reuniram. A falsa sacerdotisa se aproveitou da nossa perplexidade e atraiu muitos para seu partido. Muitos mesmo. Estava lotado isso aqui. Desenvolvido. Sim, graças a você, retornaremos à morada da Mãe Serpente. Mas ouça meu alerta. Pressentimos a chegada de um grande tormento. Mais tormento? Não aguento mais. Confie na Mãe Serpente. Somente ela é capaz de repelir a névoa. Eu confio. Quem é esse homem? Quem é o ciumento? Um velho amigo. O antigo rei dos ladrões de águas de centina. Sarah Fortnum enfrentou pelo controle da cidade e achou que ele tinha morrido. Eu não esperava encontrá-lo aqui. Se ele trouxe a névoa negra até o Porto Cinzento, deve ter se aliado às Ilhas das Sombras. Dias sombrios estão por vir. Dias de luta, dias de glória. Parece que todos temos algum assunto nas Ilhas das Sombras. Qual vai ser o próximo passo? Pode ir na frente. Preciso rezar um pouco. Amém. Deusa, o que aconteceu? Por que Dan Kplank faria isso? Portadora, Sua agitação me trouxe da morada da Mãe Serpente. Por que você está assim? Temo ter trazido uma grande escuridão para águas de centina. Dan Kplank. Por que esse homem te preocupa tanto? Eu já o amei um dia. Ele viveu entre meu povo. Adotou nosso estilo de vida. Muitos e muitos anos atrás. Mesmo assim, quando vi seu navio arder em chamas, parte de mim se cobriu de luto. O povo de Buro o encontrou quase morto e o trouxe até mim. Ele implorou ajuda aos Buro para retomar águas de centina. Mas a deusa exige que mortais lutem por suas ambições. Ele não passava de uma sombra do homem que conheci. Tão desesperado. Tão fraco. Eu o testei. Certa de que ele fracassaria. Porém, a vontade da Mãe Serpente nem sempre é clara. A deusa o considerou digno. Deve ter visto nele algo que eu não pude enxergar. Ofereci o que ele queria e o deixei partir para buscar seu destino. Ah, mano. Que isso? Então é tudo culpa da Ilaoi. Ilaoi. Não acredito que ela fez isso, mano. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. É uma portadora da verdade. Guiada pela Mãe Serpente. É só não se desviar do caminho que tudo ficará bem. Tenho que contar para Sarah que Gangplank está vivo. Mas pela paz de águas de centina ela não pode saber de toda a verdade. Ainda não. Espero estar fazendo a coisa certa. É tudo culpa da Ilaoi, mano. Por que ela foi reviver o Gangplank? Logo o Gangplank? Por que ela foi ajudar o Gangplank? O amor é cego mesmo. Está louco. Está maluco. Eu não acredito que ela fez isso. É tudo culpa dela. É tudo culpa dela. É isso. Ela pode exaliar o gangplank não. Era tudo culpa da uva. Eu quero agradecer. Isso.